Olá gente linda, bem-vindos a mais um vídeo deste VEDA. Para quem ainda se pergunta, quem é que ainda se pergunta o que é o VEDA? O VEDA quer dizer Vídeo, Every, Day, April. São as iniciais, VEDA. Portanto, quer dizer que nós este mês vamos ter vídeos todos os dias. Estamos a conseguir e vocês estão a gostar e eu vou conseguir, eu sei que vou conseguir. Sabem aquela força interior que eu tenho e aquele amor que eu tenho por vocês, em que eu faço tudo para conseguir? Vai acontecer. Quando nós acreditamos, acontece. Portanto, eu acredito, vocês acreditam, nós acreditamos, isto vai correr bem. E hoje eu trago aqui um vídeo bastante especial. Como vocês já viram aqui no título do vídeo, eu trago um vídeo só a falar sobre os produtos da Freshly Cosmetics. Foi assim uma revolução no meu Instagram, quando eu publiquei fotografia dos produtinhos que a marca me enviou, porque realmente a Freshly Cosmetics é uma marca que promete ser natural, detox, livre de toxinas, vegan, sustentável. É só coisas boas, é só coisas naturais para o nosso corpo. E por isso mesmo, vocês ficaram extremamente curiosos, e por isso mesmo eu trago hoje um vídeo só a falar de todos os produtos que eu tenho da marca. E são... nós vamos falar, tá? A marca, por ser uma marca sustentável e que acredita num mundo melhor, e que acredita que nós podemos ter produtos muito bons, mas totalmente naturais, realmente contactou-me e eu fiquei encantada com os produtos. A partir do momento em que eu abri o primeiro produto, em que eu experimentei, em que eu testei o primeiro produto, eu fiquei completamente encantada. E eu demorei algum tempo, obviamente, a dar-vos uma opinião, porque vocês sabem que eu gosto de testar uma vez, duas vezes, três vezes, para eu realmente vos dar uma opinião concisa. Não simplesmente, ah, eu usei uma vez, achei ótimo, vou partilhar. Não, eu quero mesmo pensar, e estes produtos eu já recebi há alguns meses, há algum mês, se calhar há um mês, quase já fez um mês, mas eu queria mesmo partilhar hoje convosco aquilo que eu acho de todos os produtos, e vamos começar. A marca, muito recentemente, lançou mais um produto, que é próprio para cabelo, que é um serum de cabelo, e que eu acho que é incrível, mas esse é o único produto que eu não tenho aqui para vos mostrar. Todos os outros, eu vou falar de todos. E eu tenho aqui uma queimada de produtos. Estão aqui, ok, ainda não estão todos. E então, eu vou começar pelo meu favorito, que apareceu no meu vídeo de favoritos, eu vou deixar aqui para vocês verem, que é, nada mais, nada menos, do que o gel de banho. Ele não é o meu preferido de todos, mas foi aquilo que se chamou mais atenção, porque realmente ele é muito, muito especial. As embalagens estão assim, super práticas, de pump, quem não quer um produto rápido e fácil, né? E ele é um gel de banho, que diz que é sem sulfatos, e muito nutritivo, ou seja, vai ajudar a hidratar o nosso corpo, e é por isso que eu gosto tanto dele, porque minha pele é seca, eu preciso de tudo o que seja nutrição, hidratação, babyzão, adoro. E os três principais produtinhos que aqui têm é aveia, aloe vera e abacate. O abacate é um produto ótimo, porque é antioxidante e ajuda a captar os radicais livres. Se eu sei o que é os radicais livres, não sei, mas sei que é bom para nós, tá? É isto que o produto promete e realmente aquilo que eu sinto ao utilizar este produto é que ele realmente hidrata, realmente. Eu digo tantas vezes realmente, vocês já repararam que realmente, eu digo muitas vezes realmente, hashtag realmente, realmente, realmente. Mas o produto é realmente muito hidratante, eu gosto muito dele. Tem um cheirinho incrível. Gente, deixa-me cheirar mais uma vez. Ai, que coisa boa. Isto não cheira abacate. Isto cheira assim, tipo um cheiro cítrico. Eu vou-vos mostrar assim mais pertinho a consistência dele, como ele é assim um gel e depois se desfaz assim num cremezinho que hidrata ao mesmo tempo. Ele é incrível, o cheiro é incrível, é cítrico, tem limonada com laranja, tem uma coisa maravilha. O preço dele é de 12 euros e vocês perguntam, ah, cara, mas isso é um produto bom e barato? Não é barato. Eu não penso que um gel de banho por 12 euros seja propriamente barato. Mas se vocês pensarem bem, não é propriamente caro para um produto que é completamente natural, é vegan e que vai ajudar o nosso corpo a livrar-se de todas as toxinas más para ele. Portanto, eu acho que a qualidade se paga e neste caso não se paga assim tanto. Ainda em produtos de banho eu tenho este produtinho que é um esfoliante de corpo e gente, isto é mara. Isto cheira, literalmente, a framboesa. Ele diz que tem óleo de abacate, óleo de jojoba, barbana e aloe vera. Ou seja, incrível, ajuda a nós esfoliarmos o nosso corpo. Eu não sou muito fã de esfoliantes, sou sincera, não é um produto que eu digo, ah, esfoliantes de corpo, que maravilha, não sinto uma grande diferença, mas sinto que realmente ele tem umas partículazinhas bastante esfoliantes e eu gosto muito do produto assim. Eu vou fazer um closezinho para vocês verem qual é a consistência dele e os grãozinhos que são super pequenininhos, que esfoliam muito bem e depois eu acho que dá para perceber que depois de nós aplicarmos, de nós esfoliarmos, fica uma espécie de uma manteiga hidratante. Ao mesmo tempo que ele esfolia, ele hidrata e no fim o corpo fica muito hidratado. Eu não sou a maior fã de esfoliantes, mas como vocês conseguem ver, isto já foi bastante usado e eu gosto bastante dele. Não é normal eu gostar assim de esfoliantes. O preço dele é de 18€, mais uma vez, não é um esfoliante propriamente barato, mas há no mercado esfoliantes que nós comprámos e que são mais ou menos o mesmo preço e que não são completamente naturais, portanto... E já que ainda estamos no banho, não estamos literalmente no banho, porque eu não estou no banho, não é? Vamos falar do cabelo, porque eles têm produtos também para lavarmos o nosso cabelo, nomeadamente este shampoo. As embalagens são todas iguais, assim de pump, isso é ótimo. E este é um shampoo que promete ser livre de silicones, sulfatos, parabenos, essas coisas todas e que realmente ajuda a fortalecer o nosso cabelo. Eu sinto que depois de lavar o cabelo com este shampoo, o cabelo fica tipo agarrado à cabeça. Não sei dizer isto de outra forma, mas eu sinto que ele tipo fortalece mesmo o cabelo, a vossa raiz fica mais forte. E para aquelas pessoas que têm muita queda de cabelo, eu acho que vai ser uma... um bom achado. Ele promete lavar o cabelo, obviamente, né? Promete desintoxicar o vosso cabelo de todas aquelas impurezas más e aqueles sulfatos e parabenos e essas coisas que são todas más para o nosso cabelo e substituir por coisas boas. Ele é à base de coco e o cheirinho dele é exatamente este que vocês veem aqui. Doranja, lindo, maravilhoso, adoro. Mesmo cítrico. É muito parecido com o gel de banho, mas este aqui acho que é um bocadinho mais laranja. Quando eu lavo o cabelo com este produto, eu sinceramente não gosto muito, porque ele fica tudo agarrado, sabem? Não é aquele shampoo que faça muita espuma, obviamente, porque não tem nada daquelas coisas. Não faça muita espuma e então fica tipo agarrado ao cabelo. Mas aquilo que eu percebi, que eu fui percebendo com as coisas que eu fui aprendendo sobre cabelo é que nós devemos lavar o couro cabeludo e não as pontas. As pontas não é para lavar, estão a perceber? Pronto, então aqui, para o couro cabeludo, eu acho que ele funciona muito bem. É o meu shampoo preferido? Não, não é o meu shampoo preferido, porque realmente, estão a perceber, eu gosto daqueles shampoas que são muito hidratantes e este não é o caso. Mas para quem quer, para este tipo de condições, para as pessoas que têm muita queda de cabelo, eu acho que ele vai ser incrível. Ele custa 14€, o que não é nada caro para um shampoo de qualidade e que vai fazer detox no vosso cabelo. Ele diz apenas que é um shampoo refrescante, ou seja, que vai ajudar a lavar, a limpar o vosso cabelo. Não diz que é hidratante, portanto ele cumpre aquilo que promete. Eu vou-vos mostrar a consistência dele e como é que ele é, e a espuma que ele faz, que é tipo quase nada. Mas de fato eu acho que é um produto que vale a pena. E depois, o amaciador. Eu adoro este bichinho, eu adoro. E já vou explicar porquê. Ele não tem sulfatos, ele não tem silicones e ele é à base de coco, como eu acho que dá para ver pela imagem, né? E este, em específico, é anti-freeze. Ou seja, para quem tem aquele cabelo mais, tipo, descontrolado, estão a perceber, ele é muito bom para isso. E ele é realmente muito bom para isso. Eu acho incrível porque estes produtos, esta marca, aquilo que ele promete, cumpre, realmente. Eu nunca tinha utilizado um shampoo que dissesse que era anti-freeze e que realmente modificasse isso no meu cabelo. Foi instantâneo. A primeira vez que eu utilizei, eu fiz o processo absolutamente normal. Usei o shampoo, usei aquele shampoo, o shampoo da Freshly. Colocar o amaciador, depois sair com o cabelito, colocar protetor de calor, secar o meu cabelo e, gente, aí é que morou a cena. Tipo, a cena. Normalmente o meu cabelo, quando eu o seco, ele fica tipo assim, freeze, né? Mesmo a passar a escova, mesmo o indelizando com o secador, ele fica assim, fica tipo... Eu preciso sempre de o esticar, passar a prancha, não propriamente porque eu gosto do cabelo esticado, porque no dia seguinte ele não está esticado. O meu cabelo é ondulado naturalmente. Mas eu gosto de passar a prancha para que ele fique tipo... Estão a perceber? Parece a cabelo. Outro dia eu saí à rua com o cabelo, tipo, só se com o secador e disseram-me, Sara, o teu cabelo parece que é tipo uma Barbie. Parece que tipo não se junta. Estão a perceber? Porque é mesmo assim que ele fica. E com este amaciador isso não aconteceu. Eu lavei o cabelo, eu estiquei o cabelo com o secador, sem prancha, e ele realmente ficou tipo... Cabelo? Não vou ser explicado de outra forma. Ele realmente ajudou no freeze. É impressionante. Os ingredientes principais, vinagre de maçá, rumá e verbena. E ajudam imenso no brilho também. Eu também reparei nisso. Não tanto, porque o meu cabelo não é assim aquela coisa mais brilhante. Mas aquelas pessoas que já têm normalmente o cabelo brilhante, depois disto eu acho que vai ficar tipo... Porque realmente ajuda um bocadinho no brilho. Eu vou vos mostrar a consistência dele, como é que ele fica. Ele é muito, muito cremoso, muito suave no cabelo. E aquilo que eu sinto é que realmente ele é absorvido pelo cabelo. A primeira vez que eu o coloquei, eu não senti as minhas mãos gordurosas. Não é gordurosas, mas é tipo cremosas de um amaciador. Como acontece a maior parte, o cabelo absorve mesmo, mesmo, mesmo. O preço dele é de 16€, não é caro, gente. Mais uma vez, estes produtos não são caros para a qualidade que eles têm. Portanto, apostem, né? E depois de sair do banho, o que é que a gente quer? A gente quer um bom hidratante, né? Se bem que, minhas lindas, minhas queridas, meus amores, eu penso que se vocês fizerem esfoliação e vocês usarem esse gel de banho, eu acho que, sinceramente, vocês não precisam de hidratação porque o vosso corpo fica bastante hidratado. Mas hidratação nunca é demais, portanto este hidratante é top e capa de revista. E o creme de hidratação é este, que diz que é com cafeína. Mas, gente, não se assustem como eu me assustei. Quando eu recebia este produto, eu vi, tipo, café? Como assim café, Sara? Tipo, não vais colocar uma coisa a cheirar a café no teu corpo? Não é uma coisa bonita. A cafeína é o principal componente porque é, essencialmente, um reafirmante. Este produto tende a fazer assim a nossa pele. Ou seja, a cafeína, como vocês sabem, como devem saber, é muito boa para celulite. Celulite, estão a perceber as cenas? Mas pronto, então este produtinho promete ajudar a reafirmar a pele. E tem a cafeína que é um ingrediente importantíssimo para isso. Mas o cheirinho dele nada tem a ver, gente. Eles serão todos muito parecidos, mas este aqui é um bocadinho mais... É cítrico, na mesma. Mas tem um bocadinho de doce pelo meio. Não sei explicar. Tem um bocadinho de cheiro a coco também, percebem? É muito bom. É muito bom. Este creme é mesmo um dos meus favoritos. Eu sinto que a pele fica tão hidratada, tão cheirosa, tão good, tão boa. Adoro mesmo. Ele custa 26 euritos. É caro, é caro, minha gente. Mas eu acho que realmente vale a pena. Eu não vos consigo dar uma opinião. Eu ainda não usei o produto até ao final. Eu gosto muito dele. Não acho que seja, tipo, incrível para merecer os 26 euritos. Estão a perceber? Mas, tipo, porque eu também não o utilizei, tipo, até ao fim. Não sei, sinceramente. É um produto muito, muito bom. Se vale os 26 euros, não sei. Isso fica ao vosso critério, está bem? E agora vamos entrar na minha parte favorita, que são os cuidados de rosto. Falta aqui um produto, como eu já vos disse, falta o produto de hidratação, o sérum de cabelo, que é um produto muito recente da marca. E esse eu não tenho. Mas agora vamos entrar na hidratação de rosto. Então, o primeiro produto é este. Tipo, gente, eu posso borrifar-me disto a vida toda, que eu não me canso. Tipo... Ai, que bom. Isto é muito bom. Isto é bom e esquisito ao mesmo tempo. Porquê que ele é bom e porquê que ele é esquisito? Ele cheira realmente a lima. Estão a ver vocês a borrifarem o perfume de lima na vossa cara? É estranho, porque vocês estão a pensar que estão a lavar as casas de banho, porque o cheiro é muito parecido. Pelo menos aqueles cheiros cítricos de limão são aqueles cheiros que nós associamos mais à limpeza. Mas eu adoro o cheiro a limão, lima, cítrico. Tudo que é cítrico, eu adoro esses cheirinhos. Vocês sabem, vocês estão cansadinhos sobre isso, né? E este cheirinho, este borrifar no rosto, é incrível, gente. É incrível. Isto é uma sensação que eu não descrevo de outra forma a não ser incrível. Incrível. Ele é um tónico, mas em spray. Ou seja, vocês borrifam no vosso rosto, em encharcam o vosso rosto e depois, com um algodãozinho, tiram o excesso e ajudam realmente a limpar o rosto, a desintoxicar o rosto. Eu não gostei de explicar isto de uma forma, tipo, sem ser estranho, mas eu realmente sinto que isto... Todos estes produtos me ajudam a, tipo, sentir-me melhor comigo própria. Sinto que isto faz sentido. Eu não sei se isto faz sentido. Diga-me se faz sentido. E uma das coisas que eu mais gosto neste produto é o mist que ele faz. Olhem para isto. Olhem para isto. Ele vai e volta e, tipo, espalha-se realmente no nosso rosto. Eu adoro, adoro isto. Adoro quando os produtos têm este mist maravilhoso. Olhem para isto. É, acho que vocês conseguem ver. Estão a perceber? Desculpa-te até gastar tanto, amor. Desculpa-te. Eu não tenho utilizado outro tónico que não este, desde que eu experimentei. Portanto, eu estou completamente apaixonada por ele. Aliás, todos os produtos eu tenho usado religiosamente para realmente sentir o detox na minha pele, no meu cabelo, tipo, em tudo. E também para vos conseguir dar uma review sobre eles, porque vocês ficaram interessadíssimos. Eu estou aqui para dar a minha review, né? E ele custa 14€. Não acho que seja nada caro para o produto que aqui está. E, tipo, já que estamos aqui, tipo, mais um, tá? Ai, que coisa boa. Que cheirinho. Vocês não estão a ver isto? É muito cheiroso. E agora, para terminarmos, dois produtinhos de rosto, de tratamento de rosto. Este é o Facial Moisturizer, ou seja, é o hidratante, e este é o Serum de Rosto. Nomeadamente, estes babies assim. Este é o hidratante, este é o Serum. Vocês estão a ver que eles são embalagens muito pecarruxinhas, mas são embalagens concentradíssimas, e, tipo, muito poderosas. Eu vou começar pelo Serum, e este produtinho, esta bomba de produtinho, é realmente uma bomba aqui dentro, estão a perceber? Ele promete hidratar as camadas mais profundas da pele. Ele chama-se mesmo multi-antioxidante, porque ele é muito mais poderoso do que todos os antioxidantes que nós estamos habituados, que são a vitamina C e o Q10. Portanto, ele é muito, é muito mais. Eu vou deixar os links todos, de todos os produtos, aqui na caixa de descrição, e vocês vão ver e leem tudo direitinho, para vocês perceberem muito bem o que é que é. Mas, realmente, isto é uma bomba de hidratação, uma bomba de antioxidantes. Isto é incrível, gente. Quando eu percebi o que é que estava aqui dentro, até me assustei. Tipo, ai meu Deus. E ele não só previne, que nós fiquemos com ruguitas, como ele reverte esse efeito. O que é incrível, né? Quem não quer? Ele tem uma capacidade de hidratação incrível, porque realmente vocês sentem, e eu aplico tanto isto como o creme, obviamente, e sinto que a minha pele está super hidratada, percebem? A minha pele é seca, portanto, tudo o que ela quer é hidratação. Eu vou aproximar para vocês verem, ele é em conta-gotas, e vocês abrem, e a consistência disto é mesmo um sérum. A única coisa que eu não gostei neste produto é o cheiro. Isto cheira-me tipo a papaya, tipo, a papaya ou a manga, assim, um cheiro assim, estão a ver de fruta, mas eu não aprecio. Não gostei mesmo nada. Mas, de resto, o produto parece ser incrível. Ele custa 35 euros, não é barato, não é, mas realmente aquilo que ele promete, eu acho que vale a pena experimentar, pelo menos uma vez na vossa vida, vale a pena. Depois, o hidratante, multi antioxidante também, e ele é exatamente o mesmo cheiro, que eu não gosto. Exatamente o mesmo cheiro, que o sérum, não gosto de mesmo nada, de todos os outros, eu sou encantada pelos cheirinhos dos outros. Tipo, ai, que cheirinho bom. Estes aqui, não gostei, mas eu acho que é gosto pessoal, porque eu não gosto daqueles, como eu bati a mim própria, desculpa, oh, eu estou a falar mal dele, ele estava a bater que isto, que abuso. Como o sérum, ele também previne, e atenua, os sinais de idade, mara, não é? Ele hidrata, durante 24 horas, a vossa pele, e depois tem uma coisa muito engraçada, que é, tem skin redness, ou seja, é muito bom para vermelhidões, que vocês tenham no vosso rosto, eu acho que se calhar é por isso que ele tem esta embalagem vermelha, achei muito apiada isso, mas ele realmente ajuda nas vermelhidões, e isso realmente ajuda, porque normalmente depois de desmaquilhar, depois de tudo, eu fico muito vermelha, e depois de aplicar estes produtos, parece que é instantâneo, 5 segundinhos depois, a minha pele fica muito mais, até se cansou, né? E aquilo que ela promete também, é muito engraçado isto, que é reduzir as células de stress do nosso rosto. Eu não sei se vocês alguma vez ouviram falar disso, mas nomeadamente o nosso rosto vai produzindo, vai produzindo células de stress, que é tipo, vai produzindo, e isto reduz. Uau! É indicado para todos os tipos de pele, tanto o hidratante como o sérum, e é próprio para pele sensível, o que é perfeito, não é? Porque pele sensível também pode usar este baby. Custa 29 euros, isto é que dói um bocadinho mais, não é? Esta parte é que dói um bocadinho mais, por tudo o resto é só rosas, é só coisas lindas. Mas eu acho que lá está, se vocês quiserem apostar numa marca que realmente detox, que separam o vosso corpo, e se vocês quiserem sentir isso, e produtos de extrema qualidade, eu acho que é mesmo esta que vocês têm que apostar. Se vocês não quiserem continuarem a comprar coisas baratinhas e boas igualmente, sejam à vossa vontade, não é? Eu só estou aqui para dar o conselho às amigas. As amigas querem, as amigas fazem. As amigas não querem, chau, aí somos amigas não mesmo. Apesar dos preços individuais de cada produto, eles fazem promoções, não é de promoções, mas packs, em que vocês compram 4 produtos, e é um pack, e o valor é muito mais reduzido. 2 produtos, e o valor é mais reduzido. Portanto, isso eu acho que compensa. Eu vou deixar aqui o site, e vocês vão ver, porque é um site super fácil de aceder. Por exemplo, o primeiro pack, que eles me enviaram, é esta embalagem assim, que é o Skincare Detox Plan, que tem basicamente, este posto vem muito bem embalado, e chega super rápido, de gente. Estão a ver? Ele vem assim, super amoroso. Já tinha mostrado no vídeo recebido. Au! Isto está low-key, chau. Vem super rápido em encomenda, portanto, eu acho que isso também é um plus para a marca. Estão a ver? Estes foram os primeiros produtos, que a marca me enviou. E depois, esta caixinha mais pequenininha, eles enviaram alguns restantes produtos, que eu vou tentar abrir para vocês, que vieram estes produtinhos assim. Estão a ver? Estão aqui todos os produtinhos, embora o novo produtinho, não esteja exacto. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que não tenha sido uma seca muito grande de estarmos aqui a falar sobre produtos específicos. Digam-me o que é que vocês acharam destes produtos, digam-me se vocês têm curiosidade de estar ou não. Deixem aquele gosto bom, ali em baixo para mim, que ia ser feliz, para este VED a continuar com muita alegria e muita animação. Sigam-me nas redes sociais, mega importante, porque quando eu recebi estes produtinhos, eu falei convosco por lá, e se vocês não estivessem atentos, como é que seria a nossa vida? Instagram, Sara Ferreira Makeup, Facebook, Sara Ferreira Makeup, sigam-me por lá, sempre novidades, sempre, 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 sempre. No Instagram estamos a vonvar, o sorteio do Instagram está quase a terminar, não é destes produtos, mas é de produtos de maquilhagem top, capa de revista, portanto, vão lá ver. Um beijinho muito grande e nós vemos-nos amanhã no próximo vídeo. Tchau!